Hoje a minha linha de pesquisa no mestrado é em função social do direito. Em São Paulo eu faço, já tô na fase de apresentar a dissertação na Faculdade Autônoma de Direito. E por coincidência do destino, calhou hoje o dia da aula no dia em que eu perco, não só eu, acho que como vários colegas aqui, perdem uma grande liderança do mundo jurídico, que é o professor Luiz Flávio Gomes, eu até conversando com a Mariana hoje pela manhã, a hora que a gente recebeu o comunicado, em grupos mesmo, eu disse que é até ruim a gente pensar no grande idealizador da nossa atividade enquanto profissional, da própria, o maior responsável pela democratização de ensino no país, ter falecido tão jovem, mas ele cumpriu a missão dele, eu digo que ele cumpriu a função social dele, que foi democratizar e universalizar o estudo pra todos nós. E o próprio Luiz Flávio Gomes foi quem despertou, não só em mim, mas como em várias pessoas, a incessante busca de bem aplicar o direito, né? Ele com aquelas teorias do direito penal dele, que não vem ao caso aqui, mas onde ele fala de tipicidade, de não aplicação da letra fria da lei. E eu acho que ele acabou instigando em nós, não só enquanto concurseiros ou acadêmicos mesmo, porque muita gente cursou o ensino do Luiz Flávio Gomes em época de faculdade ainda, mas ele instigou a gente olhar o direito de uma outra forma, né? o direito de uma forma não estanque, não tradicional. E isso se refletia muito, eu não sei se vocês pegaram essa fase, mas eu peguei essa fase quando se começou a discutir o princípio da juridicidade, da aplicação da legalidade em sentido estrito, sabe? E eu peguei o início e eu me lembro que a aula que mais me despertou interesse e que mudou, inclusive, o sentido de vida e o rumo de vida meu e da Mariane foi sobre esse ponto que ele discutiu. E a Mariane, quando foi fazer a prova de procurador do município de Natal, eu me lembro que eram oito vagas, e ela foi para a segunda fase em quase 100, quase na centésima colocação. E esse assunto era um assunto muito novo e a gente tinha visto ele discutir sobre esse assunto e ele acabou colocando na prova, acabou caindo na prova, e a Mariane dissertou o que ele falou em sala de aula e ela foi projetada a finalizar o concurso do procurador do município de Natal a salve o melhor visto, sexto ou sétimo lugar. E acabou tomando posse na primeira leva. Então, eu acho que essa aula fica aí dedicada a ele e aos colegas que são contemporâneos a mim, até a quem veio depois mesmo, é muito triste, é uma perda para nós, para a sociedade acadêmica, para o mundo jurídico e por que não dizer para o mundo político, né? Ultimamente ele se enveredou e enfrentando na Câmara Federal. Pessoal, então, feito esse registro que eu não poderia deixar de fazer, tendo em vista que ele sempre foi um grande norte de atuação para mim, eu começo falando para vocês que o direito, e aqui eu não quero, tal como disse antes, eu não quero explicar para vocês, e não é meu objetivo, o que é uma norma, o que é uma regra, o que é um princípio. A gente parte de pressupostos que, e alguns pressupostos até pela nossa atuação prática mesmo, de que a norma não restringe a lei, ela não se restringe à legalidade em sentido estrito. E aquela discussãozinha que tem, na verdade, não foi nenhuma discussão, né? Foi mais uma questão meramente acadêmica, em que o Dworkin, o Dworkin é norte-americano, né? E foi, inclusive, sucessor na Universidade de Oxford, do professor Hart. Então, ele veio com aquelas ideias de que a legalidade, a normatividade, ela é subdividida em regras e princípios, né? E aí ele sempre diz, e eu acho que isso aí é um mantra, né? Na aplicação do direito, e que as regras, elas são aplicáveis segundo o modelo do tudo ou nada, né? Enquanto os princípios, eles visam, no caso concreto, a aplicabilidade não de forma obrigatória. Ou seja, o direito tem que buscar a aplicabilidade da norma, e a norma, ela não se restringe àquela regra do tudo ou nada, né? Da aplicação do tudo ou nada. E, independente da discussão acadêmica que existe entre regras e princípios, e, inclusive, alguns que defendem, olha, o que o Dworkin fala é mais aceitável ao que o Alexi fala, o Alexi, ele tem uma, ele vem de uma academia alemã, ele é da doutrina alemã, é um professor que tem um outro viés de iniciação e apresentação do direito, e aí muito se questionou, inclusive foi debatido até quando eu pagava os créditos do mestrado, qual que é o ponto em comum, o que que une do Work e o Alexi? O ponto em comum deles é, na verdade, o acompanhamento e a predileção pelo professor Hart, que é da Universidade de Oxford, né? E o Alexi, ele diz que as normas também, elas valem para a aplicação, segundo elas, do tudo ou nada, ou seja, a regra deve ser aplicada da forma como ela está disposta, enquanto que os princípios, eles são mandamentos de otimização, né? Eles acabam, eles visam, eles possibilitam a satisfação em diferentes graus de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas que nós temos à nossa disposição. E, independentemente disso, o ponto de encontro ou de convergência entre o do Work e o Alexi, tal como dito que é o professor Hart, da Universidade de Oxford, é de que a normatividade, ela não se estringe à construção legislativa. E isso é até engraçado eu dizer, porque eu digo isso em sala de aula, e atualmente o ano se encerrou na Universidade Federal agora, né? Mas eu estava substituindo o professor Marcelo Teodoro na aula de Direito Constitucional, porque ele estava mexendo com o pós-doutorado dele fora do país, e quando eu falo isso em sala de aula, até os alunos me perguntam, professor, mas, poxa, o senhor é procurador do parlamento e o senhor não defende aquilo que é construído, por isso que o nosso parlamento é fraco. E eu digo a eles que não é que eu não defenda, uma coisa é a minha atuação prática, outra coisa é o que a liberdade de cátedra me dá, a liberdade acadêmica me dá. E é isso, né? Muitas vezes o que é construído no parlamento, de fato, ele não tem uma normatividade séria, por muitas vezes instigar ou fustigar uma discussão, porque ele advende um ato manifestamente constitucional. E o advogado público, e eu defendo isso, e no mestrado eu tinha severas discussões em sala, porque a maior parte dos meus colegas eram advogados em iniciativa privada, magistrados e cartorários em São Paulo. Eles tinham muito uma visão legalista, e tinha um magistrado, inclusive, era magistrado da Fazenda Pública de Salvador. Então, ali é onde a gente encontrava o maior ponto de debate, né? Onde, muitas vezes, na discussão eles queriam exigir do advogado público alguma atuação que não estava legitimada ao advogado fazer. Mas, de outro ponto, na atividade consultiva, eu defendia que o advogado público tem uma liberdade muito mais ampla do que a lei impõe. E, daqui a pouco, eu vou colocar para vocês casos práticos que eu enfrentei, que a própria Mariana enfrentou quando eu estava na Advocacia da União, e que eu enfrento hoje no Tribunal de Contas. Hoje, inclusive, eu trouxe até o despacho. A gente está em home office, né? Eu tenho ido meio período, mas na parte da tarde e à noite eu acabo fazendo os despachos, os pareceres daqui mesmo. E hoje eu enfrentei uma situação altamente inusitada, que não tinha para onde eu sair. E eu tive que buscar qual que era a finalidade, qual que era a função social daquela discussão ou daquilo que foi proposto para o Tribunal de Contas. Inclusive, diz respeito ao próprio Estado, a vocês mesmo. Não sei se o procurador-geral está aqui, mas até vai refletir na demanda de vocês. Então, gente, a partir dessa compreensão e dessa discussão que se teve sobre normatividade, que na verdade não... Ela foi sistematizada, muitas vezes a gente aprende de forma muito resumida, né? E aí o mestrado, o doutorado acaba te trazendo essa bagagem. Ela foi sistematizada e mundialmente discutida a partir de estudos do Ork Alexei, mas ela vem em discussões bem antes, né? Tanto que a base de estudo desses doutrinadores são bases aí que remontam a Aristóteles, a Immanuel Kant, a vários juros filósofos do passado aí que já se discutiam isso, né? Que já se falava, talvez em linguagens não tão sistematizadas, mas já se discutia isso. Logo, hoje eu acho que não há... Em discutir não há que se falar da aplicação por nós, advogados públicos, do princípio da juridicidade, né? Nós não... Por mais que muitas vezes nos utilizemos da legalidade em sentido estrito para nos defendermos da nossa atuação, eu acho que existem demandas hoje que nós não conseguimos resolver com a normatividade estrita que temos hoje no ordenamento jurídico, né? Não obstante, e aí a pesquisa... No meio do ano passado eu estava finalizando um mestrado com dupla titulação na Itália, a pesquisa, inclusive na Europa, dizendo que a normatividade brasileira, e salvo o melhor juízo, o Leonardo está fora, né? Concluindo os trabalhos de estudo dele. Ele pode certificar disso lá, mas a normatividade brasileira é uma das mais extensas do mundo. Então a gente tem solução para tudo. E quando não tem, a gente dá um jeito de colocar a outra lei ali. Quando, na verdade, você precisa muito mais de senso de justiça, há propriamente uma lei escrita ou uma lei declarada pelo parlamento. Isso não quer dizer que eu estou tirando a atividade do parlamento, não. Mas o operador do direito, ele acaba sendo muito mais, hoje em dia, exigindo muito mais uma engenharia jurídica do que propriamente uma atividade de subsunção da lei. E isso aqui tem um reflexo que eu vou falar mais para o fim do nosso bate-papo. E, diante disso, gente, a gente começa a fazer algumas ligações, que foi, inclusive, um dos primeiros pontos que eu trato na minha dissertação, de coisas que não são tão recentes assim, só que a gente, muitas vezes, fecha os olhos. E se a gente for perceber no início do século passado, ali quando Miguel Real idealizou a teoria tridimensional do direito, quando ele fala em fato, valor e norma, ele mostra uma unidade dinâmica entre a realidade fático, axiológico e normativa. Ou seja, são os fatos que recebem uma valoração e se transformam numa norma. Então, é um elemento fático ordenado valorativamente em um processo normativo. Então, a importância da função social está realmente no primeiro quesito da teoria tridimensional do direito, que é a questão do fato. E aí, a importância é tão grande disso, a título de parênteses, eu certa vez fiz uma prova oral e o examinador, à época, ele não era... Você acaba que em algumas bancas você tem que estudar o perfil do examinador. Eu já sabia que ele não era tão legalista. E a primeira pergunta que ele fez para mim é uma pergunta que muitas vezes falam, poxa, é banal, né? Mas na hora você se vê perdido. Ele perguntou para mim, ele falou, doutor, o que é direito? Puts, o que eu falo que é direito? Direito é o direito, né? Direito é a lei. E aí, me veio na hora a sacada, né? E eu mandei aí pela teoria tridimensional, fiz uma construção, falei do fato, valoração, até chegar na normatividade que se transforma na linguagem jurídica. E, de fato, foi o que ele queria ouvir, que ele estava querendo dos candidatos de que aqueles que viessem a lograr êxito na aprovação, que viessem a lograr uma aprovação, né? Não fossem tão legalistas segundo a ótica dele. Então, essa importância da valoração fática e da observância do operador do direito para os fatos sociais é muito importante. E isso me remete até... Eu estive aí na primeira aula com o professor Ulisses, né? Na procuradoria. E o professor Ulisses citou várias situações que, de fato, eu corroboro com a necessidade de nós, hoje, operadores do direito, estarmos à frente do tempo. Senão, daqui a pouco, vão querer aí substituir nossa mão de obra por inteligência artificial, maquinário. E isso aí é discussão, hoje, em vários grupos de estudo. Portanto, essa necessidade de você ter essa visão sobre a função social ou o fato valorativo que gerou a norma é de suma importância. Por quê? Porque você acaba por realmente identificar qual foi a finalidade que aquela norma... Por qual finalidade ou qual foi a finalidade daquela norma de lei no ordenamento jurídico. E, muitas vezes, e a gente faz isso no dia a dia, nós, principalmente, da procuradoria da Assembleia e a PGE também tem um grupo que atua no controle abstrato de normas, nós temos muito essa preocupação de ver qual foi a finalidade do legislador, qual foi a teleologia. Onde que o legislador quis se embebedar para poder editar aquela norma? Qual foi a questão fática? Acho que, muitas vezes, não só o Tribunal de Justiça Local como o Supremo Tribunal Federal acaba declarando inconstitucional uma norma porque ele não vê razões fáticas que fundamentaram aquela norma. E aí, é sempre... É importante a gente compreender esse sentido da função social do direito. E ele visa harmonizar essas relações jurídicas aí com o escopo de atingir a ordem social voltada para o bem comum. e para a solidariedade social, em busca da paz e da justiça. Essa é a finalidade da nossa atuação, essa é a finalidade de qualquer operador do direito e é a finalidade, principalmente hoje, da advocacia pública sobre esse enfoque. E aqui eu começo a trazer alguns exemplos práticos e depois, obviamente, quero escutar de vocês sobre algumas realidades. Mas na questão da judicialização, temos a observar a necessidade da fase da pública. E isso aí, mais ali no 2010, 2011, começou, principalmente a advocacia geral, começou a exigir muito dos advogados públicos a propositura de ações de improbidade visando ressarcimento ao erário. E tudo isso por trás existia a necessidade não só do poder público se blindar de uma na contestação, na reação, como na própria ação para reaver aquilo que foi dispendido de forma indevida pelo poder público. E por trás disso aí se discutiu muito no âmbito da advogacia geral da União qual que seria por si só a necessidade de se buscar essa recuperação do crédito. Porque não bastava apenas você exigir a recuperação do crédito para impor penalidade ao gestor. Você tinha que alocar de novo no poder público aquele dinheiro que foi em tese desviado das políticas públicas. Então se discutiu muito isso. E no começo inclusive por conta até da falta de interação institucional com o próprio Ministério Público a advocacia ela sofreu a advocacia pública sofreu um pouco patinou um pouco porque eu me lembro a época alguns colegas nessa época eu fazia prova alguns colegas já tinham sido aprovados eles diziam que de fato eles não tinham instrumento para materializar e que acabava o Ministério Público tendo muito mais instrumentos e meios para se concretizar uma tutela coletiva. Então por trás disso existia a ânsia e a vontade do advogado público não tudo bem nós temos um novo nicho de atuação onde eu vou ingressar vou pedir a responsabilização do gestor mas mais do que isso e hoje a gente vê a experiência prática mais do que isso é trazer de volta o recurso público para ele poder ser alocado em demanda em políticas públicas e da mesma forma a questão das demandas de massa e aqui eu acho que na Procuradoria Geral do Estado vocês têm de massa nós a Procuradoria da Assembleia a gente não tem a capacidade a capacidade judiciária plena a nossa capacidade judiciária é bem restrita então vocês no dia a dia de vocês vê muito mais isso as demandas de massa mesmo elas envolvem um cargalo grande do dinheiro público que saem dos cofres e muitas vezes vocês em uma contestação é bem verdade que existem as contestações de lote a gente sabe que faz faz a menção porque a demanda é muito grande mas sempre tem uma demanda uma contestação que você tem um ponto específico para alertar sobre alguma peculiaridade algum requisito do direito do demandante e que se você não sair ali da e aí eu volto e relembra a aula do professor Ulisses do seu conforto do gabinete da sua atividade ir lá despachar conversar com o juiz você não vai conseguir então nós temos essa necessidade a função social do advogado público de buscar de ir atrás de conversar de convencer e de apontar para o magistrado que hoje está submetido a pressões de números por entidade de controle da própria atividade judicial e essa é a função nossa da advocacia pública a função social da advocacia pública mostrar por quê porque a gente percebe que são nessas nessas ações nessas demandas um grande gargalo de vazão de dinheiro público aqui eu cito a questão do RV durante muitos anos foi discutida essa questão sobre o pagamento do RV agora existem situações peculiares que distinguem muitas vezes uma classe de determinado servidor de um ano em relação ao outro ano e se vocês perceberem pelos próprios precedentes aqui do TJ que hoje segue muito mais o Superior Tribunal de Justiça as demandas que envolvem o pagamento de o RV hoje em dia pela Procuradoria Geral do Estado eu acho que o índice de derrota é muito baixo por N argumentos utilizados pelo STJ a questão de reorganização da carreira transformação de vencimento por subsídios só que isso foi possível porque teve muita conversa por trás teve muita atuação do advogado público e saiu do conforto mesmo às vezes nem do conforto as instalações hoje nós temos instalações de condigno mas no passado não muito distante as instalações da PGE infelizmente foram muito ruins então ele teve que sair desse homem de conforto desse trabalho por aplicação da subsunção da lei ao caso para ter que conversar com os magistrados e convencê-los da situação distinta e acabou por cumprir sua função social por quê? porque ele fechou um pouco a torneira e da vazão desse gargalo do dinheiro público essas demandas de massa elas ficam elas ficam muito claras quando as procuradorias dos estados dos municípios eles fazem um trabalho de apresentação em números e eu não sei como que a procuradoria do estado aqui de Mato Grosso se tem algum grupo fazendo isso mas isso tem muito no âmbito da União notadamente na procuradoria da fazenda nacional por conta desses movimentos de querer reduzir direitos da advocacia pública no sentido de que há vários trabalhos realizados na advocacia pública uma máquina pode fazer e eles começam a apresentar em números e esse trabalho que representa em números aos olhos daqueles que governam que dirime os rumos da nação são bem vistos porque você transforma em economia então essa essa necessidade de demonstração pelo advogado público da sua existência da razão de existir da advocacia pública em razão de cumprir essa função social que é para a proteção com o patrimônio público da mesma coisa os acordos judiciais os acordos judiciais os próprios negócios processuais teve um congresso que foi pela providoria do estado isso aí por volta acho que de 2015 em que eu participei de uma banca de debate com na época o palestrante era o doutor Weldo professor da federal e estava aí o doutor Carlos e até foi questionado sobre a questão dos negócios processuais mas como estava muito recente ainda muito novo a gente nem teve muita bagagem para discutir mas logo em seguida foi submetida a procuradoria a procuradoria geral da assembleia a gente fez uma análise para um acordo de URV com servidores que de fato tinham direitos e eles ganharam ação transitou em julgado e a a execução deles passava de 15 milhões e e foi feito um acordo entre o chefe do poder exativo e o chefe do poder executivo porque tem a questão de repasse de retenção de do décimo não mas foi feito um acordo que a época o poder exativo tinha o dinheiro em caixa e nós viabilizamos o acordo desde que fosse a Câmara de Conselhação teve até uma colega de vocês não me lembro o nome que acompanhou na audiência porque a gente pediu para que o Estado anuísse com os termos de acordo não obstante o recurso não está saindo diretamente dos covos de Estado saiu já do repasse que foi feito por intermédio da décima Assembleia mas nós também trouxemos junto o próprio Ministério Público e a Assembleia e desse acordo a gente acabou reduzindo aí a cifra de quase 16 ou 17 milhões de pagamento para os servidores para 8 milhões e ainda parcelamos em 24 meses então a gente também com esse acordo foi um grande foi muito bem visto foi um grande avanço dentro do próprio Parlamento porque você acabou conseguindo reduzir e evitou aí depois do próprio Estado estar sendo executado e tendo que arcar com uns precatórios e teve tem um outro caso também gente que envolve a questão judicial que aqueles eu não sei se aqui eu acho que tem colega de vocês da PGE que foi da AGU da União não lembro o nome mas ele foi colega de um procurador nosso colega nosso da Assembleia mas quem atua na Advocacia da União atua muito nos casos do BNCC são créditos que durante muito tempo a execução demorava muito não se conseguia recuperar esses créditos as hipotecas estavam caducando e o poder legislativo e as autoridades querendo fazer um fomento da atividade agrícola em razão da antiguidade da execução da necessidade de recuperação de crédito eles provocaram o poder legislativo o congresso e eles aprovaram uma lei com possibilidade de acordo e desconto e deságios assim enormes isso aí foi muito importante porque acabou regularizando essas essas terras que estavam hipotecadas o poder público cuja hipoteca estava caducando ele não perdeu essa garantia que estava para vencer e acabou por você fomentar você buscou uma função social do direito fomentar a economia novamente e com a necessidade de recuperação de crédito e acabou pela união reaver muito muito bem parte significativa desse dinheiro que foi emprestado e que já seria perdido aqui no estado de Mato Grosso o que tudo indica e hoje lá no tribunal de contas a gente consegue observar isso a propriedade de Estado destaca um trabalho muito bom para reaver didativa e é um trabalho que tem se preocupado bastante com a questão dos prazos decadenciais profissionais depois da ANSA e o ponto mais importante que eu acho da função social da advocacia pública na atividade judicial eu acho que é o principal é a questão da efetividade das decisões gente eu via muitos colegas trabalhando assim dando sangue mesmo em uma determinada demanda e demanda fazenda pública em tese não são demandas simples e na hora de efetivar o direito porque o devedor escamoteava ou camuflava bens você perdia um pouco de interesse pela demanda e acabava que a efetividade das decisões judiciais elas eram bem baixas e começou-se obviamente no campo acadêmico essa discussão da necessidade de se efetivar as decisões judiciais em favor do poder público não basta o poder público apenas ter o direito assegurado pela lei ele tinha que reaver e efetivar o direito que ele conseguiu reaver e depois dessas discussões acadêmicas adveio a lei que assegurou os honorários aos advogados públicos e eu acho que isso aí tem mudado um pouco a realidade hoje até a hora que eu estava preparando os pontos para conversar com vocês eu estava conversando com a Mariane e ela não pegou essa realidade dos honorários porque ela saiu da Geo bem no momento em que estavam começando a pagar os honorários para os advogados da União mas depois ela tem vários colegas que ainda continuam de violência da União você percebe a vontade e o ânimo de fazer essa execução obviamente e aí é triste a gente reconhecer isso mas é bem verdade que para nós os advogados públicos a gente acaba correndo porque se reflete nos honorários que revertem em benefício nosso mas pensando de uma forma macro ou levando em consideração a função social do direito isso aí se reverte também em benefício do poder público porque os seus honorários estão vinculados à efetividade da prestação judicial vai correr atrás para ter a prestação a efetividade beneficiando o poder público e propriamente ao advogado público então esse hoje para mim é o que é de mais importante por quê? porque em cima daquilo que entra de novo o poder público é o que a gente viabiliza para os gestores aplicar ou fazer a política pública deles o exemplo que eu dei para vocês no caso do parlamento do acordo que se fez na URV onde houve uma economia da ordem de 7 a 8 milhões é muito pequeno diante da realidade dos procuradores do estado dos procuradores do município que vocês lidam com orçamentos muito maiores mas é simbólico pelo menos para mostrar para vocês que dentro mesmo do parlamento essa economia gerou a viabilidade dos próprios gestores trabalharem com outras frentes dentro da atividade fim do parlamento na utilização desse dinheiro e a a maior aí se não para mim eu acho o maior desafio para nós hoje é atividade da função nós exercermos a advocacia pública com foco na função social na atividade consultiva essa atividade consultiva gente que atividade eu acho que muitos aí a maioria lidam e a atividade que muitas vezes a gente se queda no comodismo em dizer o que a lei fala o que o supremo diz e a gente esquece que por trás disso existe muitas vezes um um grupo de pessoas um ano que depende daquela decisão mas eu também não culpo porque eu vivencio isso na prática e muitas vezes eu acabo a gente acaba preferindo uma utilização do direito mais pragmática até para nos resguardar de responsabilidade né mas graças a Deus hoje não só o judiciário local como o próprio supremo tribunal federal eles têm reconhecido essa questão da responsabilidade do parecerista de uma forma muito específica e depois que adveio a reforma na lei de introdução às normas do direito brasileiro acabou deixando muito claro que tem que comprovar a má fé do parecerista para 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 poder responsabilizá-lo mas isso é uma questão de cultura a questão de cultura e da atividade mesmo do dia a dia na medida em que a gente tem que olhar o direito não como uma norma individual e é diferente falar em direito como norma individual e direito como como direito subjetivo da pessoa né o direito ele tem que ser ele tem que ser observado ele nasceu para a norma nasceu para viver o indivíduo e a norma eles tem que servir à sociedade eu tenho direito de ter direito mas eu tenho dever de não prejudicar o direito do próximo então são são essas observações essas preocupações que nós acabamos pelo nosso dia a dia a gente acaba tendo que buscar e só diante de grandes problemas ou de grandes demandas é que a gente começa a ver a necessidade de assim de assim fazer e eu tenho exemplos práticos muito tristes muito tristes mesmo eu já explanei isso inclusive em extentação oral que eu fiz no tribunal de justiça já explanei isso para juiz de primeiro grau aqui em Mato Grosso porque é muito complicado muitas vezes você atender você está diante de uma demanda onde você sabe o que o Supremo disse só que o Supremo ele faz análise da norma abstrata dificilmente o Supremo ele vai discutir uma questão a não ser no controle difuso mas mesmo assim ele se atém à norma abstrata e aí quando você está diante da realidade do caso concreto você começa a sentir na pele a dor dessa situação e eu me lembro de uma passagem muito triste minha quando eu fui dois anos procurador-geral de junto e depois eu tive um um afastamento e retornei depois a ser procurador-geral da Assembleia em 2018 e foram quando começou aquela saia aqui o resultado daquelas ações de vistas públicas questionando os atos de estabilidade dos servidores da Assembleia Legislativa isso não é uma realidade só da Assembleia no Estado tem muito isso e vocês que fazem em regra defesa que são os demandados aí vocês devem observar isso que é em todos os poderes é uma realidade que se existiu em Mato Grosso no Brasil e não só Mato Grosso em todos os estados em um passado não muito distante das pessoas que ingressaram no serviço público que não cumprem exatamente o disposto no artigo 19 da DCT mas que são tratadas como servidores efetivos e essas pessoas dentro do parlamento foram tratadas durante muitos anos e o Ministério Público de uns tempos para cá eles começaram a ingressar as ações de serviços públicos a postura inicialmente da Procuradoria de Estado adotada era de fazer a defesa do ato e depois parece que teve um acerto para que o Estado migrasse para o Polo Ativo junto com o Ministério Público até por conta do impacto disso orçamentário e a gente reconhece e aí sobrou aí foi onde inclusive acho que de forma até excepcional sobrou para a Procuradoria de Assembleia fazer a defesa da legitimidade do ato praticado internamente e uma as ações correndo e um dos casos transitou em julgado por falha do advogado da parte e eles procuraram a Procuradoria nós recorremos para não porque eles tinham perdido e a gente tinha o prazo venciado sei que essa demanda correu voltou não voltou desculpa está parada ainda lá em cima mas aí o Tribunal de Contas pegou e deu uma decisão para mim teratológica onde ele não registrou a aposentadoria da senhora e determinou o retorno imediato dela ao trabalho e o advogado e no dia que ela o advogado esteve lá conversando explicando a situação dela e eu falei olha a gente tem que cumprir a decisão do Tribunal de Contas a gente recorreu nós recorremos mas nós temos que cumprir o órgão de controle externo não temos que fazer aí beleza ele marcou o dia para representar a servidora e eu não sei se o colega Ricardo está aqui assistindo a aula com a gente mas eu não me lembro se foi ele ou o colega Carlos a gente foi marcou o dia para receber a servidora ela chega lá amparada pelo marido dela é septuagenário já e o advogado e a senhora cega e aí eu olhei para os colegas e falei e agora onde a gente vai colocar a gente tem uma decisão que tem que cumprir do Tribunal de Contas nós temos um recurso que não foi admitido efeito suspensivo e nós temos uma pessoa que determinou o retorno ao trabalho sem condições de trabalho e essa senhora já tinha mais ou menos perto de 30 anos de contribuição para o regime próprio da Assembleia Legislativa do Poder Legislativo e só que ela não cumpriu os termos de novo da SCT sei que pouco tempo e os pareceres da Procuradoria já sendo favoráveis à aposentadoria em razão da utilizando aquelas decisões de Supremo boa fé objetiva princípio da confiança não houve desequilíbrio atuarial nós temos um grupo lá da Procuradoria que faz um estudo muito bacana em cima disso que é até capitaneado pelo Dr. Carter pelo colega Carlos e e aí pra nossa sorte adveio aí depois a reforma da lei de introdução às normas de direito brasileiro e eu fui conversar no Tribunal de Justiça cujo o demargador estava com a demanda dessa senhora e falei pra ele falei olha olha a situação que nós nos encontramos o tribunal mandou tá aqui pra ser julgado foi julgado procedente a ação civil pública condenou mandou declarar nulo todos os atos mas essa senhora ela ingressou nos quadros do Poder Legislativo em 1985 dois anos após praticamente dois anos após e por conta de dois anos ela tá tendo que retornar e aí o desembargador até me questionou mas ela vai pro regime geral e aí o que eu disse pra ele foi o espanto eu falei olha eles não estão querendo aceitá-la também a gente teve reunião com o pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional e a gente não tem onde alocar o que eu vou fazer eu falei eu acho que se a gente não encontrar uma solução do desembargador pra essa situação a solução que a gente vai ter vai fazer daqui a pouco e não e não vai demorar muito é a gente abrir uma vala e enterrar a pessoa viva porque ela é com a idade que ela tem com as limitações físicas que ela tem ela não tem condições de reingresso no mercado de trabalho e nem de retorno ao trabalho na atividade do legislativo sei que acabou a gente conseguindo um amparo judicial pra manutenção da aposentadoria e depois a gente acabou revertendo no tribunal de contas mas isso foi muita discussão se a gente ficasse parado ali não os atos presunção de legalidade o Supremo diz que não que não não cumprir os requisitos do artigo 19 tem que mandar embora a gente aplicaria o direito seria mais uma demanda que a gente jogaria pra fora mas a gente não estaria não estaríamos aí enxergando a necessidade da advocacia pública exercer a função social do direito porque por trás tinha uma pessoa e até buscando o que Manuel Kant dizia o que distingue o que diferencia nós de coisa isso é um mantra já o que diferencia nós seres humanos de coisa é que o ser humano tem dignidade coisa tem preço então a gente precisava dar uma resposta pra essa pessoa uma resposta que durante muito tempo o Estado e o Estado lato senso não teve condições de rever ou de orientar melhor essa pessoa e a própria lei de introdução hoje as normas de direito brasileiro e foi eu escrevi depois se vocês tiverem um e-mail eu posso disponibilizar foi um artigo que eu escrevi que eu fui eu acabei apresentando na na Universidade Valadolí na Espanha ano passado e recebi uma publicação por lá e eu e eu digo eu trabalho com essa com essa questão essa modificação nas normas de introdução de direito brasileiro ela é um dever ser ou é um ser? ou seja ela veio apenas pra como uma norma abstrata a ser observada a ser olhada mas não efetivada ou ela deve ser observada? e obviamente acho que a conclusão não poderia ser outra do artigo foi de que as normas de introdução de direito brasileiro elas devem ser observadas elas são cogentes né artigo ali você pega do artigo 20 em diante que recebeu a norma recebeu esses artigos né do 20 em diante elas exigem né das autoridades da decisão administrativa que os conteúdos das decisões não sejam indeterminados ou seja declara o nulo ato por ser inconstitucional tudo bem você declara nulo o ato mas e as consequências desses atos? e as pessoas que sofreram as consequências ou que sofrem as consequências que sofrem as consequências desses atos e essa parte da norma de introdução veio exigindo e muito interessante que quando apresentado esse trabalho na Universidade de Valadoli o professor catedrático nos questionou mas no Brasil não era assim? e isso espantou a comunidade lá pelo menos naqueles acadêmicos da Universidade de Valadoli que estavam vendo a apresentação do meu artigo porque eu dizia olha o infelizmente nós tínhamos para observar mas foi preciso escrever em uma norma a necessidade de se observar a função social do direito o direito ele não vem para servir ao mundo astrológico ao mundo dos planetas ele vem para servir as atividades e o ser humano então essa essa experiência prática foi algo que só surtiu efeito porque eu comecei juntamente com os colegas a sentir na pele na atividade prática a necessidade da gente buscar sair do nosso conforto dos adenês das nossas salas e buscar que as autoridades reconhecessem que por trás de uma decisão meramente mecanicista existiam pessoas que dependiam única e exclusivamente de um reconhecimento não de que o direito estava a favor dela mas que a justiça estava a favor dela e isso aí hoje eu tenho visto muito gente depois que esses dois três meses que eu estou no tribunal de contas na atividade de controle externo da necessidade dessa interação entre o controle interno e o controle externo para essa para essa função social nossa da da advocacia pública tem um livro do que a dissertação é um conselheiro daqui do conselheiro interino ele é auditor substituto de conselheiro mas é conselheiro interino daqui do tribunal de contas é o Moisés Maciel conselheiro Moisés Maciel e foi tem uma dissertação dele onde ele trata da dessa questão da função social da da relação interinstitucional entre os poderes e ele ele faz uma observação muito bacana acerca da atividade do tribunal de contas do estado de Mato Grosso acerca do de programas que eles vem sendo lançados para aprimoramento dessa proximidade das instituições em relação à sociedade lá no tribunal de contas tem um é um plano desenvolvimento institucional integrado e esse plano desenvolvimento eles visam apoiar o jurisdicionado na nos planejamentos estratégicos da gestão pública na no incentivo acesso à informação na orientação por meio de cursos presenciais do controle gerencial das obras por meio de sistemas tem também a modernização institucional o tribunal de contas incentiva muito essa modernização institucional e isso é algo importante e quando eu não estava ali eu não conseguia a gente nunca para na verdade para pensar né e refletir sobre as políticas mas quando a gente está ali dentro você começa a ver o reflexo disso e eu estive conversando já com a com a colega nossa a doutora Glaucia quando ela ainda atuava na corrigidoria da importância hoje de um trabalho correcional mais preventivo e orientativo a um trabalho correcional repressivo né e hoje esse plano de integração esse plano de desenvolvimento institucional integrado ele visa isso é bem verdade vocês podem até falar pô mas o tribunal de contas anda dando algumas decisões aí é bem verdade que de um tempo para cá o tribunal de contas andou um trabalho bem repressivo a ponto das sessões estarem todas voltadas só para analisar medidas cautelares contra o poder público ali o judicionado quem regra o poder público mas o foco o direcionamento é outro hoje inclusive na minha opinião estavam descobrindo até o plano deles porque o direcionamento é esse é você incentivar é você buscar é você dialogar com as instituições para visar um melhor aparelhamento daquilo que é necessário hoje para a manutenção do do poder público e é e é muito importante isso porque na prática eu enxerguei isso dentro do parlamento a gente muitas vezes faz um trabalho de formiguinha mas é aquele trabalho pequeno que ao longo do tempo você percebe que o pouco que você construiu ele se torna uma fortaleza então os trabalhos de capacitação eu não sei se dentro da Procuradoria Geral do Estado do município vocês têm tido isso mas eu estive conversando com alguns procuradores do município notadamente quando procurado sobre uma demanda deles perante o atual prefeito sobre essa necessidade deles mostrarem para o prefeito a atividade da advocacia qualificando as secretarias então o advogado público ele cumpre também essa necessidade essa função social quando ele ao invés de dar um parecer para apenas punir reprimir ele busca a qualificação a orientação e muitas vezes ele busca expressar no papel na atividade construtiva uma orientação que refletirá no seu trabalho futuro evitando demandas evitando desgastes e desgastes não só de ordem pessoal mas de ordem institucional porque enquanto procurador a gente representa a instituição a gente fala em nome da instituição então essa essa capacitação da equipe esse diálogo é muito importante isso aí você tem muita dificuldade quando falamos da advocacia na advocacia da união onde os profissionais estão muito afastados do centro do poder mas a gente vê com um pouco mais de facilidade em uma advocacia do estado do município até da assembleia onde você está mais próximo do poder e onde você tem mais facilidade de acessá-los para fins de viabilizar essa atividade orientativa educativa eu tive outro caso prático e eu gosto muito de trabalhar com casos práticos inclusive em sala de aula para acadêmico mesmo de direito porque eu acho que isso desperta o interesse do aluno nas aulas porque muitas vezes você ficar na parte dogmática demais você se perde até pelo cansaço do seu dia a dia e o aluno o último ano agora a última turma que eu peguei na UFMT é o segundo ano de direito imagina o cara segundo ano de direito ele não tem ainda aquela tarimba de o conhecimento um pouco mais aprofundado para você ficar falando só em dogmate então você tem que despertar nele o interesse pelo curso que ele está fazendo e nós tivemos um caso trazendo para a prática tivemos um caso no caso prático eu tive um caso prático onde um servidor aprendiz ele chegava na sua máquina de trabalho logava o celular dele e automaticamente baixava tudo que ele tinha no celular para a máquina de trabalho e e essa o computador dele como toda administração pública ligada em rede e a chefe imediata dela me procurou a época doutor nós estamos tendo um problema porque algumas imagens estão sendo usadas pelos servidores e está criando um certo constrangimento e se eu tenho medo de algum problema a primeira pergunta que eu fiz é a primeira pergunta para eu te fazer até para você poder materializar isso para a gente poder orientar envolve pedofilia envolve por mais que seja menor aprendiz mas ele já 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 estava completando a sua sua idade para sair do estágio então envolve se envolver em crime é algo que eu não estou disposto a fazer o que eu quero fazer ela falou não identificamos isso identificamos outras coisas então vamos fazer o seguinte nós vamos marcar uma audiência com ele ela ficou olhando para mim você é juiz o cara é frustrado o cara não passou o concurso para juízo quer dar um de juízo eu falei não vamos fazer uma audiência de amostração chama esse menor aprendiz para a gente conversar que eu vou colocar para ele as consequências dessa prática do ato dele aí você me pergunta poxa mas ele é servidor ele deveria saber o estatuto do servidor rapaz nem a gente muitas vezes sabe o estatuto do servidor os deveres quem dirá se exige isso do menor que não ingressou inclusive em bancos acadêmicos e chamei o servidor e conversei com ele olha você sabe que o uso da máquina ela é institucional ela não pode ser utilizada para fins particulares salvo um caso ou outro autorizado pela chefia não sim doutor sei perfeitamente disso pois é utilizado sua máquina não tem utilizado para fins institucionais apenas falei mas o que você me diz disso abri meu computador mostrei as imagens ele falou nossa eu não sabia que fazia que emparelhava o aparelho do meu computador ela falei não isso aqui não é emparelhamento não você está carregando o seu celular não carrega carrega pois é esse método seu de carregar está transportando a sua vida particular toda para a máquina e comecei a conversar com ele e acabou que essa situação ela se refletiu numa conduta absolutamente nova do rapaz onde a gente não precisou penalizá-lo nós não precisamos expor a gestão nós não precisamos expor a chefe imediata mas por quê? porque se a gente fosse seguir os métodos clássicos do direito o que eu teria que pedir para para a chefe imediata dele olha você me reduz isso a termo manda para cá eu já mando para a coegedoria a gente abre uma sindicância investigativa depois da sindicância investigativa se concluir pelos requisitos de materialidade da autoria vamos abrir um procedimento administrativo vamos penalizar essa pessoa mas por trás daquilo tinha algo muito além uma pessoa que de fato não tinha como exigir um conhecimento aprofundado os deveres ali tinha um conhecimento básico mas ele não tinha noção de que o fato de colocar para carregar no computador transportava diretamente obviamente depois de conversar com o chefe setor da informática pelo menos um ok você tem que dar mas enfim acabou que a gente não expôs resolvemos e essa pessoa acabou continuou finalizou seu contrato de trabalho e não teve problema nenhum mas a gente procurou o que a gente fez a gente procurou resolver a situação não pelos métodos tradicionais a gente procurou realmente resolver a situação presando pela pela função social da própria advocacia pública que era não expor o gestor não expor a pessoa e não expor esse menor aprendiz também nós temos aí também gente na na questão da advocacia pública uma necessidade muito grande e eu até andei conversando já muitas vezes isso com alguns colegas salvo melhor eu já conversei com um colega Luiz Júnior que é advogado procurador do município já conversei com a Glaucia com a doutora Glaucia também com a colega Glaucia da necessidade da advocacia pública hoje nós advogados públicos estarmos em um momento de blindagem institucional a gente hoje eu tive participando a tempo de alguns debates envolvendo a criada de direitos de nós advogados públicos servidores em geral e eu até brinquei hoje que nós servidores em geral fomos salvos pela XP investimento não sei se vocês sabem mas o Paulo Guedes depois de ter sido chamado atenção da XP investimentos ele acabou com esse discurso de projeto do ministro da fazenda de querer mandar projeto para reduzir a ignoração do servidor até porque o servidor hoje é um dos que mais investem na nossa aposentadoria principalmente aqueles que não têm o direito adquirir do regime a nossa aposentadoria nós que estamos construindo e muitos de nós hoje estamos trabalhando com o que? com previdência privada com investimentos em móveis investimentos em ações e isso aí se refletiu e a gente acabou sendo salvo pela XP investimentos que essa reunião deles aconteceu acho que foi segunda-feira agora mas nós precisamos enquanto advogados públicos e aí eu já lancei esse desafio lanço o desafio para todos nós aqui de Mato Grosso de que essa função social da advocacia pública esse nosso trabalho em prol em benefício da paz social da busca pela justiça ela não fique apenas adstrita a nossa atividade prática enquanto advogado público ou seja eu fiz o concurso passei no concurso ganho meu salário e hoje eu até desconfio se há direito adquirido a redutibilidade de salário porque eu acho que o direito adquirido daqui a pouco eles vão dar um jeito de tirar também mas a gente precisa e nós temos um grande exemplo aqui no estado de Mato Grosso tivemos um procurador de estado que já foi parlamentar e nós precisamos ter essa essa atividade mais atuante e eu falo isso por experiência prática sabe uma atuação mais próxima da classe política daqueles que governam o estado para a gente mostrar a essencialidade para a gente mostrar a razão de existir da advocacia pública para a gente mostrar que a advocacia pública ela está preocupada não só pela aplicabilidade automática do direito mas ela visa buscar a implementação das políticas públicas ela visa também ela observa o cidadão observa o destinatário que é por fim que é cada administrado e eu sempre digo na na consultoria agora dificilmente nós advogados públicos vamos pegar uma demanda fácil de resolver porque até aquelas demandas que achamos fáceis de resolver muitas vezes elas são fáceis porque nós ficamos inerte em querer evoluir e reverter aquela decisão um dos maiores exemplos para mim e aqui eu não quero falar da atividade adjudicante dele mas enquanto advogado público é do próprio Início Barroso enquanto advogado público ele não pegava causas simples até pelo gabarito dele pelo currículo dele para discutir ele discutia questões altamente complexas ele coordenou ele trabalhou em cima de mudanças de mutações constitucionais que surtiram e que refletiram para a nossa atividade hoje do dia a dia e buscar essa função social da advocacia pública nos meios políticos e quem sabe até nós na advocacia pública do estado de Mato Grosso trabalharmos para termos representantes de novo do meio político para estar nos defendendo para estar alavancando a nossa projeção para visar uma maior aceitação popular alguns colegas a gente participa de grupos e de whatsapp a gente percebe hoje o tanto que a advocacia pública é atacada e a gente não não nós não temos representantes para a defesa e a gente sabe no nosso dia a dia o tanto que a gente batalha para conseguir a aplicação da política de uma política pública séria uma política pública efetiva que traga resultado para a sociedade e a gente tem que trazer isso aí para uma maior aceitação popular porque nós somos submetidos ao controle social de um turnamento nós somos submetidos ao controle social e hoje a gente acaba ficando à mercê daquilo que as mídias sociais que a imprensa fala e que a imprensa vende hoje a gente vive um momento de demonização do serviço público do servidor público eu até brinco aqui em casa o mal do Brasil é o servidor público o servidor público que ocasionou todo esse mal que existe no Brasil que existe na Previdência quando na verdade falta voz ativa nossa e um exemplo muito claro disso é a renovação que teve no parlamento de Mato Grosso onde foram eleitos três representantes de categorias então nós precisamos fortalecer essa necessidade nossa de representatividade de proximidade com a classe política e com a aceitação popular trabalharmos com a publicidade com a divulgação com as informações onde que está o que as advocacias públicas tem proporcionado tem trazido de volta para o cidadão vamos para a imprensa vamos falar vamos dizer porque nós estamos sim cumprindo a função social não só de atender o resgate do erário como também de buscar uma aplicação do direito com foco a preservação da dignidade da pessoa humana e muitas vezes para isso nós corremos riscos porque nós nos afastamos da aplicabilidade estrita da lei para poder procurar uma judicidade porque a gente está em busca de uma função social do direito e aqui onde a minha esse meu debate com vocês muito mais que uma aula esse debate com vocês ele entra em extrema sintonia com o que o professor Ulisses disse na primeira aula no primeiro encontro que é realmente nós sairmos extravasarmos muitas vezes do comodismo e procurarmos ferramentas novas novas formas de interagir novas formas de agir e isso eu acho que a gente pode importar se eu sou eu sou contra aquele argumento ah nós temos que trazer tudo da iniciativa privada para o poder público não são coisas distintas mas nós temos sim como importar da iniciativa privada alguns benefícios do poder público para fim de dinamizar até porque essa é uma realidade não vai ter como a gente fugir e eu quero encerrar essa minha discussão com vocês eu participo de alguns grupos de debate de estudo e dias atrás eu estava conversando com um grande amigo eu tenho uma admiração profunda por ele que é o professor Marco Marrafon e ele está escrevendo sobre a questão do cooperatismo do federalismo cooperativo notadamente hoje diante desse momento de federativo a gente está tendo onde a União regulamenta de uma forma o Estado vem de outro o município vem de outro e aí eles não se entendem por trás existe uma briga política e busca pelo poder e ele está escrevendo e está imbuído em escrever sobre esse federatismo cooperativo e aí nessa conversa ele acabou me alertando e eu entrei para ver uma live que estava tendo entre o professor Jorge Malmester que é vice-federal da quinta região e o professor Hugo de Brito Machado II que é quem hoje atualiza os livros do professor do ex-ministro supremo do professor Leomar Baleiro e eles começaram a falar sobre a questão da substituição pela inteligência artificial e citando vários casos internacionais casos julgados pela Suprema Corte americana onde a conclusão foi que em vários casos citados de que por trás de uma inteligência artificial existia alguém que estava manipulando aquela inteligência artificial para poder seguir ou dirimir determinado demanda daquele jeito ou seja você não busca a função social do direito dessa forma e aí a razão pela qual eu participei de uma Lautec em São Paulo junto com o doutor Alisson procurador de ordem de contas hoje e a gente debateu muito porque lá se defendia muito a substituição da mão de obra jurídica jurídica pelos meios tecnológicos e aí eu começo a ver quanto mais nós advogados públicos a nossa advocacia pública buscarmos essa interação da nossa atividade com a função social do direito mais razão a gente vai ter para não defender a substituição da nossa mão de obra pela máquina porque uma inteligência artificial você pode ter logaritmo pode ter combinação código fonte do que for eles nunca vão conseguir prever todas as atividades ou todas as projeções de um caso prático cuja complexidade é só um ser humano com sentimento com avaliação dos resultados vai poder imprimir e e aí hoje eu comentei no início da conversa com vocês eu me deparei com uma situação em que eu não sabia o que fazer nós somos provocados pelo estado de Mato Grosso e por alguns municípios porque diante dessa situação que a gente vive e aqui depois eu cito para quem quiser aprofundar tem um artigo escrito pelo doutor Guilherme Carvalho e o Sérgio Ferraro que é um administrativista do Rio de Janeiro onde ele fala do coronavírus e a crise com direito administrativo depois vocês tiverem dar uma olhada e a gente vive um momento onde nós realmente estamos tendo que ter essa preocupação em procurar saídas ou meios para enfrentar essa crise mundial que a gente vive a ponto do Supremo dar uma decisão liminar uma medida cautelar para fazer interpretação conforme da LRF 2001 que nunca recebeu interpretação conforme flexibilizando institutos ultimamente consagrados de previsibilidade orçamentária de fonte de recurso de custeio e aí chegou hoje a presidência encaminhou para a consultoria jurídica para análise um pedido onde diante do fechamento do tribunal de contas e da suspensão dos prazos foi questionada sobre o prazo para apresentar e esse prazo ele tem na verdade uma notícia constitucional onde a gente tem que fazer não só essa análise das contas dos poderes dos chefes poderes executivos e diante desse fechamento e de uma norma constitucional que impõe a gente finalize o processo de controle eu simplesmente mais uma vez fui me embebedar daquela minha linha de pesquisa do mestrado da função social do direito e orientei o presidente que diante da situação concreta a gente tem que se valer de normas principiológicas do devido processo legal da duração razoável do contraditório para a defesa e a gente acaba por nesse caso eu acabei por orientar orientá-los a viabilizar a prorrogação dos prazos ainda que a norma constitucional imponha o controle externo para que finalize determinado período e eu disse que isso aí vai inclusive ao encontro da eficiência da administração pública que passa por um distinto momento na história mundial cuja ciência do direito necessita se reinventar e se readequar consoante as demandas que estão por vir porque vão vir coisas que nós nunca imaginamos e eu digo hoje digo isso todo dia eu jamais imaginei estar vivo para ver isso que estamos passando e que diante disso a gente tem que enfrentar e ainda que por afastamento de uma norma constitucional ainda que não declarada inconstitucional que exige que a gente termine um controle externo durante um determinado tempo para a sua pena de gerar um ônus para a administração a gente vai ter que estender a dilação de prazo então é bem provável que nos próximos dias talvez o presidente vai estar comunicando a decisão não só o estado como os municípios e os órgãos judicionados do estado de Mastro Grosso e com isso a gente percebe e eu acho que hoje apesar da eu dizer para vocês da tristeza que o dia representa pelo falecimento de um ícone para mim na direita é um grande hoje eu sou procurador hoje a Mariane é provadora da república porque nós tivemos aí uma grande orientação no início do nosso estudo Luiz Flávio Gomes eu finalizo com vocês dizendo que nós da advocacia pública nós temos que buscar realmente na nossa atuação aquilo que vale a pena a gente lutar por ela e pelos nossos ideais e o Luiz Flávio Gomes quando ele fez o transplante medular ele editou um vídeo acho que deve estar correndo pelos grupos de whatsapp mas quem não teve acesso depois olha no youtube onde ele fala da expectativa do otimismo dele em vencer a leucemia após o transplante medular de compatibilidade com o filho mas ele disse que diante dessa dificuldade para nós avaliarmos aquilo que é relevante ou importante em nossas vidas aquilo que é irrelevante e aquilo que é urgente e nós advogados públicos ao procurar a aplicabilidade da norma para um fato que recebeu valor foi valorado nós temos que sim observar as urgências nós temos sim que analisar aquelas questões relevantes importantes e aquelas questões irrelevantes realmente a gente acaba cumprindo o papel protocolar agora não deixemos que as questões relevantes elas se tornam perenemente urgentes porque a urgência ela é para hoje mas enquanto nós não dermos a devida atenção para aquilo que é relevante e hoje é relevante para nós advogados públicos buscarmos a função social do direito muito mais do que aquela aplicação tradicional aquela atividade tradicional a gente precisa sair do foco da emergência onde nós apenas apaguemos rolo e buscar aquilo que é relevante para a gente e eu gosto muito de citação poética sempre que eu posso eu faço manifestações eu sustento oralmente porque muitas vezes eu entendo que a poesia conversa conosco uma linguagem muitas vezes lúdica e até mais mais suave mas eu fecho com vocês citando aqui Charlie Chaplin e vocês me permitem fazer a leitura eu não gosto de dar aula nem falar lendo mas como a passagem é um pouco extensa eu vou ler para vocês aquilo que deve ser o nosso norte e essa passagem do Charlie Chaplin é o caminho da vida e ele disse o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza porém nós extraviamos a cobiça envenenou a alma dos homens levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria morticínios criamos a época da velocidade mas nos sentimos enclausurados dentro dela que produz abundância tem nos deixado em penúria nossos conhecimentos fizeram-nos céticos nossa inteligência em perdenidos e cruéis pensamos em demasia e sentimos bem pouco mais do que máquinas precisamos de humanidade mais do que inteligência precisamos de afeição e doçura sem essas virtudes a vida será de violência e tudo será perdido então pessoal finalizo aqui agradeço mais uma vez agradeço a paciência de todos aí estarem em seus lares e dispostos a debater a discutir o direito e conclamo para que nós tenhamos aí na nossa atividade prática mais esse senso de busca não só pela pela nossa inteligência pelos nossos métodos pelas nossas metas pelos nossos ideais mas que muito mais do que nós deixemos de ser máquinas meros aplicadores do direito e passemos a ter é isso aí pessoal obrigado Gregory valeu aí pela parceria mais uma vez você lembrou bem lá em 2016 eu acho aquele congresso de procuradores do centro-oeste acho que foi em 2016 foi em 2015 depois se pular já em parceria com a gente obrigado mais uma vez pela presença aí pelas suas palavras se algum colega quiser fazer alguma intervenção antes de a gente encerrar alguém quer falar alguma coisa se quiser pega a palavra aí todo mundo com o áudio desligado acho que ninguém quer falar nada não acho que um minuto de silêncio pelo falecimento faz sentido faz sentido eu sempre brigo em sala de aula quando não tem pergunta ou a explanação foi muito boa ninguém entendeu nada mesmo mas no nosso caso aqui eu não vou falar que ela foi muito boa porque eu não tenho essa pedança mas não entendi nada também para a turma de gabarito que a gente tem aqui está difícil acho que está todo mundo envergonhado então talvez eu tenha falado o que todo mundo criou também já mas beleza então obrigado de novo valeu a todo mundo pela atenção aí também boa noite a todos e até a próxima valeu gente um sucesso no curso aí estamos à disposição não só obviamente ali no parlamento para sempre estar defendendo as causas em prol da advogacia pública como agora eu lá no tribunal de contas para aquilo que que for do interesse da advogacia pública saiba que vocês hoje tem um representante lá para defender os nossos direitos forte abraço a todos valeu Greg um abraço tchau tchau